Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel, assim exclamou, viemos de longe pra morrer aqui, veja que horror, viemos de longe pra morrer aqui, veja que horror, pois é seu igual, apavorado, naquele momento avacergado, tinha água na frente, para ou atrás, roxas do outro lado, tinha água na frente, para ou atrás, roxas do outro lado, Moisés tocou, Moisés tocou, com seu cajado, as águas se abriram, eles se alegraram, o povo passou e Miriam cantou, lá do outro lado, o povo passou e Miriam cantou, lá do outro lado, Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus e este Deus bendito foi quem me salvou, só o Senhor é Deus e este Deus bendito foi quem me salvou. Pensa o quanto Jesus já sofreu por ti Pensa no amor insondável, pensa no amor insondável, pensa no amor insondável que eu te dei Pensa quando ele chorou sobre Jerusalém Pensa porque ainda hoje ele chora por ti também Pensa no amor insondável, pensa no amor insondável, pensa no mundo entrado que eu me fei Irmão Pensa também na dureza do teu coração Pensa nas almas sofrendo sem ter salvação E põe na mão, no arado Jesus te dará galardão Pensa na linda cidade onde tu vai morar Pensa na grande alegria que ali haverá Pensa também na tristeza dos que vão ficar Aqui, que não tem alegria de ver o porvir Pega tu hoje na bíblia e depois te acarar E pede graça a Jesus que ele te dará Para a palavra pegar e as almas ganhar Então, tu sentirá em ti mesmo uma transformação Para a palavra pegar e as almas ganhar Então, tu sentirá em ti mesmo uma transformação Me guarda Meu pai, me guia Põe muito amor Sei que somos filhos e céus Sinto Deus tão amado E tá sempre ao meu ato Fazendo medo e sedor O Senhor me ampara O Senhor me ampara Ele é o meu ato 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 Deus em mim Ele é o meu ato Ele é o meu ato Eu sinto Eu sinto Suas mãos me amparando Protegindo a minha vida Deixando o meu ato O Senhor me ampara O Senhor me ampara Quando eu me sinto Em tripulação Ele é o meu guia É meu ato Com sua destra fiel Me sustento, Senhor Ele é o meu guia É meu ajo da dor Com sua destra fiel Me sustento, Senhor Jesus, meu salvador Eu venho a Ti pra ter Segura as minhas mãos Enquanto aqui eu estiver E guarde-me os meus braços Nesta vida aqui Até que eu possa ver Raiado o meu rio Então vou contemplar Teu lindo rosto no além Te agradecer A minha salvação Então vou contemplar Teu lindo rosto no além Te agradecer A minha salvação Não deixe que as lutas Venham me derrubar Nem deixe que eu venha Para os lados olhar Que eu veja a medida Para as minhas mãos Para que eu possa ser Toda a luta do Deus E quando minha fé Tu provais que eu possa estar firme Sempre em oração Lembrando que a cruz Tu levaste por mim E tudo E tudo Tu sofreste Para mim Então vou contemplar Teu lindo rosto no além Te agradecer A minha salvação Então vou contemplar Seu lindo rosto no além Te agradecer A minha salvação Te agradecer A minha salvação Te agradecer A minha salvação Clama ao Senhor Enquanto há tempo No exato momento O Senhor te ouvirá Clama ao Deus do céu Com poder e glória Combrado da vitória O Senhor te ouvirá Clama ao Senhor Lá no céu Ele te ouvirá Clama ao Senhor O Senhor te ouvirá Clama ao Senhor Lá no céu Ele te ouvirá Clama ao Senhor Um novo canto Um novo canto Um novo canto Clama ao Deus do céu Ele te ouvirá Deus do céu Ele do céu Clama ao Senhor, e o novo cântico tu terás Clama ao Senhor, e o novo cântico tu terás Clama ao Senhor, e o novo cântico tu terás Clama ao Senhor, e o novo cântico tu terás Clama ao Senhor, e o novo cântico tu terás Clama ao Senhor, e o novo cântico tu terás Clama ao Senhor, e o novo cântico tu terás Clama ao Senhor, e o novo cântico tu terás Clama ao Senhor, e o novo cântico tu terás Contendo o seu rosto e me satisfaz A ti eu penso, pai, dá-me tuas fortes mãos Para que eu vença sempre, esteja meu galardão A ti eu penso, pai, dá-me tuas fortes mãos Para que eu vença sempre, esteja meu galardão Quantas vezes me ponho a pensar na minha fraca vida E sinto tudo acabado e a temência destruída Mas a ti, oh pai, eu peço lindosmente, vem Me abençoar e vitória de te ver A ti eu penso, pai, dá-me tuas fortes mãos Para que eu vença sempre, vai, esteja meu galardão A ti eu penso, pai, dá-me tuas fortes mãos Para que eu vença sempre, vai, esteja meu galardão Eu vim aqui com Jesus, meu Salvador Ando com Ele, aonde Ele vai e for E vim aqui com Jesus, meu Salvador Ando com Ele, aonde Ele vai e for Ando com Ele, aonde Ele vai e for Ando com Ele, vai e o seu amor Ando com Ele, aonde Ele vai e for Ando com Ele, aonde Ele vai e for A seara é grande, eu tenho muito que andar Jesus não para, eu também não posso parar A seara é grande, eu tenho muito que andar Jesus não para, eu também não posso parar Ando com ele, aonde ele vai eu vou Ando com ele, falando do seu amor E aonde ele vai eu vou, ando com ele, falando do seu amor Toda vez a fé, onde estão, eu vou marchando com Jesus nesta matão Toda vez a fé, onde estão, eu vou marchando com Jesus nesta matão Ando com ele, aonde ele vai eu vou Ando com ele, falando do seu amor Ando com ele, aonde ele vai eu vou Ando com ele, falando do seu amor 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 Meu Deus, eu te agradeço Pelo medo que não tens amado Não sou eu merecedor Mas pela tua misericórdia Tu me tens protegido Sempre estás ao meu lado Eu nunca deixei, Senhor De pedir ser teu nome Tu és o meu amparo És minha salvação Senhor, tu és minha vida Senhor, tu és minha luz Eu louvarei pra sempre A ti, Senhor Jesus Meus problemas Entrego a ti Pois tu és meu advogado Mas aumenta minha fé Pois eu sei em quem tenho grito Não falhaste Não sou eu Sempre tens Me atendido Eu nunca deixarei, Senhor De pedir ser teu nome Tu és o meu amparo És minha salvação Senhor, tu és minha vida Senhor, tu és minha vida Senhor, tu és minha luz Eu louvarei pra sempre A ti, Senhor Jesus Esses dias vão passando E a noite vai chegando E o Mestre está voltando E a noite vai chegando E o Mestre está voltando Deixa a vaidade deste mundo E se converta a Cristo O povo de Israel Deixa a vaidade deste mundo E se converta a Cristo O povo de Israel Prepara, prepara-te Israel Prepara-te Israel Para encontrar com teu Deus Prepara, prepara-te Israel Prepara-te Israel Para encontrar com teu Deus Pega na espada do Senhor E anuncia Que o tempo vai tentando Pega na espada do Senhor E anuncia Que o tempo vai tentando Eis, que este lugar é santo Lugar de santidade Onde habita o Senhor Eis, que este lugar é santo O pé de santidade Onde habita o Senhor Prepara, prepara-te Israel Prepara-te Israel Para encontrar com teu Deus Prepara, prepara-te Israel Prepara-te Israel Para encontrar com teu Deus Deus é santo Deus é santo, santo, santo Pra ir morar com teu Tem que ser santo também Deus é santo, santo, santo Pra ir morar com teu Tem que ser santo também Prepara, prepara-te Israel Prepara, prepara-te Israel Prepara, prepara-te Israel Para encontrar com teu Deus Prepara, prepara-te Israel Para encontrar com teu Deus Prepara, prepara-te Israel Prepara, prepara-te Israel Para encontrar com teu Deus Abertura Abertura A Tua mão de ajuda Senhor Eu preciso vencer Dá-me A Tua mão de ajuda Senhor Eu preciso vencer Sei Que sou um ser frágil Quantas vezes abalada Sinto medo e sorrida Mas olhando Para cima eu contendo Deus Que me diz Senhor Eu te ajudo a me ver Senhor Vem me socorrer Senhor Vem me proteger Dá-me A Tua mão de ajuda Senhor Eu preciso vencer Dá-me A Tua mão de ajuda Senhor Eu preciso vencer Senhor Eu preciso vencer Senhor Eu preciso vencer Senhor A Tua mão de ajuda O Senhor O Senhor Eu preciso vencer Eu preciso vencer Eu devo vencer Em mim, porque comecei a pensar o que Cristo Jesus fez por mim Um dia olhei para o céu e tudo mudou Em mim, porque comecei a pensar o que Cristo Jesus fez por mim Então olhei para o céu e parecia ter o mestre de braços abertos já não gostei Então olhei para o céu e parecia ter o mestre de braços abertos já não gostei Minha alma ficou muito triste porque comecei a pensar No mundo que se arruina, sem Cristo queria citar Minha alma ficou muito triste porque comecei a pensar No mundo que se arruina, sem Cristo queria citar O homem não quer entender a linda mensagem da paz Por isso cada dia mais fica longe do mestre Jesus O homem não quer entender a linda mensagem da paz O homem não quer entender a linda mensagem da paz Flores eu vejo no canto Amor Amor Eu sinto no santo Amor Eu senti amor O meu salvador Eu vi seu amor Eu vi seu amor 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 Do meu salvador Amor 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 do meu salvador Eu fiz seu amor No abrigo de uma flor Eu senti amor Amor do meu salvador Amor do meu salvador